Meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do apocalipse, nós estamos agora na hora média, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do apocalipse. Esperando a amada Sofia, para ver o que ela vai falar, se nós temos som, se nós não temos. Estamos com som nos dois canais, ou melhor, nos três canais. Nós estamos em três canais ao mesmo tempo. Estamos aqui na paróquia Sagrada Fast Tours, no YouTube, TV Nossa Senhora de Fátima no YouTube, TV Nossa Senhora de Fátima no Facebook. Então, esses minutinhos iniciais, compartilhem nossa live de oração, para que mais pessoas venham rezar ao meio-dia. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar nossas orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia! Ressuscitou, como disse, aleluia! Rogai a Deus por nós, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso, concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor Nosso, amém! Oração das três Avemarias, pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal e que ela nos assista na hora da nossa morte e do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei-me a casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus, como meu diretor espiritual. Orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a sagrada face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo. Ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa, mais uma vez, ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Pai nosso das almas do purgatório, Pai nosso que estáis no céu eu vos peço, ó Pai eterno, que perdoeis as almas do purgatório por não vos terem amado nem rendido toda honra que vos é devida a vós seu Senhor e Pai, que só por pura graça as adotastes como filhas e elas, no entanto, por causa de seus pecados, vos expulsaram de seu coração onde desejáveis sempre habitar, em reparação desses pecados por elas cometidos, eu vos ofereço todo amor e toda veneração que o vosso Filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda a sua vida terrestre e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens santificado seja o vosso nome eu vos suplico, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório por não terem honrado dignamente o vosso santo nome por terem-no pronunciado frequentemente em vão e terem se tornado pela sua vida de pecado indignas do nome de cristão em reparação desses pecados por elas cometidos eu vos ofereço toda honra que o vosso Filho bem amado rendeu ao vosso nome por suas palavras e obras ao longo de toda a sua vida terrestre venha a nós o vosso reino eu vos rogo, ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino com bastante zelo este reino que é o único lugar onde reinam o verdadeiro repouso e a eterna paz em reparação desta indiferença em praticar o bem eu vos ofereço o santíssimo desejo com o qual o vosso Filho desejou que também elas fossem as herdeiras do seu reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu eu vos rogo, ó eterno Pai que perdoeis as almas do purgatório por não terem submetido a sua vontade própria à vossa nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas em reparação desta desobediência eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor do vosso divino Filho com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou obedecendo-vos até a morte de cruz o pão nosso de cada dia nos dai hoje eu vos rogo, ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo por terem na frequentemente recebido sem recolhimento e sem amor até mesmo indignamente e ainda terem negligenciado em recebê-la em reparação de todos esses pecados eu vos ofereço a iminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo assim como o ardente amor com que ele nos fez este incomparável dom perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido eu vos rogo, ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por terem se tornado culpadas sucumbindo aos pecados mortais e por não terem querido nem amar nem perdoar a seus inimigos em reparação desses pecados eu vos ofereço a oração cheia de amor que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos não nos deixeis cair em tentação eu vos rogo, ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões e seguido o inimigo de todo o bem e por terem se abandonado às concupiscências da carne em reparação de todos esses pecados em suas múltiplas formas dos quais se tornaram culpadas eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo assim como a sua santíssima vida seu trabalho e suas penas seu sofrimento e morte crudelíssima mas livrai-nos do mal e de todos os castigos em virtude dos méritos de vosso Filho bem amado e conduzi-nos assim como as almas do purgatório ao vosso reino de glória que sois vós mesmo amém oração de Santa Gema Galgani a Jesus eis meus vossos santíssimos pés ó Jesus para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tem desfeito e que ainda quereis dar-me quantas vezes vos invoquei ó Jesus e sempre me atendestes recorri muitas vezes a vós e me consolastes como posso corresponder-vos ó Jesus agradeço-vos mas peço-vos mais uma graça ó meu Deus se for do vosso agrado peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus abençoe-vos 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 Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Bom, vamos para a hora média. No seu livrão é página 297. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Deus dos teus soldados, troféu, palma e coroa. Daqueles que hoje os louvam, os crimes vis, perdoa. O que hoje celebramos, o mundo desprezou. Calcando as honrarias, ao céu feliz chegou. Viriu a morte, afronta, a graça o acompanha. Por ti derrama o sangue, os bens eternos ganha. Humilde suplicamos, pedimos-te, Senhor. Do mártir no triunfo, perdoa o pecador. Glória e louvor ao Pai, ao Filho seu também. E ao Espírito paráclito eternamente. Amém. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedo do Líbano. Antífona. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvaremos, ó Deus. Salmo 74, versículos 2 a 4. Nós te louvaremos, ó Deus. Nós te louvaremos e invocaremos o teu nome. Nós narraremos as tuas maravilhas. Quando tiver chegado o tempo, eu julgarei os juízes. A terra se derreteu com todos os seus habitantes. Eu é que firmei as suas colunas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era em si, que agora e sempre. Amém. Nós te louvaremos, ó Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo está chegando em que todos serão julgados pelo nosso Deus. Serão julgados por nosso Senhor Jesus Cristo, justo, juiz. Serão julgados pelos pecados imensos, pelas infidelidades, mas também pelos pequenos. Foi isso que nós aprendemos com Santa Faustina. Santa Faustina, Jesus mostrou a ela como seria o julgamento dela. E ela se espantou ao ver que mesmo os pecados menores, as coisas que pareciam assim quase insignificantes, também contavam no julgamento dela. Ela estava viva ainda, quando Jesus mostrou para ela como seria o julgamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é mais um motivo para nós não sermos indulgentes com a gente mesmo. Não quebrarmos o nosso galho, não passarmos a mão na nossa cabeça e dizermos, imagina, isso é só um pecadinho. Qual é o problema? A influência aí da falsa igreja é grande. A influência da falsa igreja é grande. E a gente não pode simplesmente separar aí, não, esse pecado é leve, não tem problema. Ah, eu acho que esse pecado é grave. Esse, então, tem problema. Não pode ser assim. Porque senão, uma pessoa que não comete pecado mortal, mas passa aí a vida cheia de pecadinhos, pecados veniais até leves, considerado como leves, vai continuar nessa vida de ficar ofendendo ao Senhor, mas de forma leve. Veja bem. Então, é uma ofensa, mas é uma ofensa leve. E nós mesmos, na nossa vida anterior, não vou dizer agora, porque agora nós vivemos para Cristo, mas na nossa vida anterior, e quando eu falo nossa, é nossa aqui, mas de vocês aí também, família Sagrada Face, será que nós estávamos dispostos a aguentar pequenas ofensas no nosso dia a dia? Quantas ofensas num dia? E quantos dias, ofensa após ofensa, nós estávamos aí dispostos a suportar? Ainda hoje, muitos de nós ainda tem aquela coisa de vai para cima e reage, né? Muitos ainda tem assim, tem esse ímpeto. Então, eu pergunto a vocês, na nossa vida antiga, se estava tudo bem, a pessoa nos ofendeu aí, pequenas ofensas, ofendeu agora, ofendeu mais tarde, e a gente estava tudo bem, imagina, foi só uma pequena ofensa, três, quatro, cinco vezes por dia, todo dia, um dia após o outro, imagina, foi só uma pequena ofensa. Será que a gente era assim? Claro que não. Claro que não. E por que é que, então, nós queremos achar que nosso Deus é diferente, que com Ele, assim, a gente só pode levar em conta, só vale mesmo quando a gente fizer um pecadão, aquela ofensa das ofensas, pecado mortal. Então, meus irmãos, vamos nos vigiar para a gente não ofender ao Senhor, porque a gente ofende o Senhor, olha, com coisas que a gente não imagina, vamos pedir ao Senhor que nos mostre, ao Espírito Santo que venha sobre nós, para que a gente não peque mais, para que nós não pequemos e não ofendamos o Senhor. Porque a pior coisa que tem é ofender a quem tanto nos ama, e aí acabar perdendo a amizade do nosso Deus. Você fala, professor, mas olha, é meio incontrolável, eu não sei, eu quero fazer certo, mas quando eu vejo eu estou pecando e agora estou perdido, estou perdida? Não é assim. A pergunta é assim, diferente. Eu pergunto se você está disposto, disposta a mudar verdadeiramente, se está trabalhando para se converter, se está lutando contra esses pecados do dia a dia, esses pecados que convencionou a igreja e antes de virar bergoliana, já infiltrada com padres fakes, vários deles, ordenação inválida, de repente começou a dizer para nós que eram pecadinhos de estimação. De estimação, as pessoas podem ter um animal de estimação, mas pecadinho de estimação é a mesma coisa que dizer, bom, o demônio está do meu lado, ele me sugere um monte de coisas erradas, mas tudo bem, eu tenho uma autoestima por esses pecados e essas ofensas contra o Senhor. É um absurdo. É uma expressão horrível. Então, cuidado. Não vamos mais pecar. Vamos lutar contra o pecado. Vamos lutar contra a tentação. Quanto mais você fizer isso, é claro, vai ficar mais difícil, mas não quer dizer que você não consiga. Muitos santos e santas conseguiram. Nós também conseguiremos se nós trabalharmos nessa direção, se nós nos vigiarmos mais, pedirmos ao Senhor, ao Espírito Santo que nos mostre onde nós estamos pecando, pedindo ao Nosso Senhor que nos corrija, pedindo ao nosso anjo da guarda que nos mostre para que a gente vá mudando de atitude e escapando desses, teoricamente, pequenos pecados, que são ofensas contra o Senhor. E aí, então, batalhando dessa forma, a gente, então, vai progredindo na fé, progredindo na nossa conversão, nessa estrada estreita, com a cruz nas costas, morro acima, até o final desses tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom. Agora nós vamos para a leitura do livro dos provérbios, capítulo 6, versículos 12 a 15. A gente luta contra o pecado, é todo dia, o tempo todo. Tem que ser observado o tempo todo. Então lá, leitura dos provérbios, capítulo 6, versículos 12 a 15. O homem apóstata é um homem inútil, caminha com boca perversa, ele faz sinais com os olhos, bate com o pé, fala com os dedos, com o coração depravado, maquina o mal e em todo o tempo semeia distúrbios. A este virá, de repente, a sua perdição, e de improviso será quebrantado, e não terá mais daí por diante remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos falando aqui, o livro dos provérbios nos fala do homem apóstata. O homem apóstata que apostatou da fé, que simplesmente ofende a Deus com a sua apostasia, negando verdades de fé, se separando da Santa Igreja, mas é pior. Se eles fizessem só isso, mas eles tentam nos arrastar juntos, eles tentam arrastar as pessoas atrás, e se eles não podem convencer o professor Emílio, nem a Madre Sofia, se não conseguem, assim, nos convencer a ou voltar para a Igreja Bergoliana, ou, de repente, entrar numa outra seita qualquer, como já tentaram várias vezes, com convites e mais convites, olha lá, se eles não podem fazer isso, bom, então, vamos tentar afastar os outros da verdadeira Igreja para que os outros não vão. São pérfidos. Eles não querem se perder sozinhos, eles querem levar a humanidade junto. Então, é terrível. É terrível. Olha, talvez você já tenha visto aí as mudanças do Novo Missal. Está rodando vídeos e mais vídeos aí, falando do Novo Missal. É realmente pérfido. As pessoas querem mesmo perder a fé das outras. É uma coisa, assim, bem terrível. E outra, a Igreja Bergoliana não aceita mesmo nada que é da Igreja verdadeira. Então, vão tirando as coisas, vão soterrando. Eles não suportam. Eles têm que fazer outra coisa. Eles têm que montar a seita do anticristo para ontem. A religião mundial é a seita do anticristo. E vai unir aí várias e várias e várias igrejas. Então, você note que nós temos aqui um paroquiano que o pai dele tem mania de assistir TV Aparecida. E não adianta falar de Igreja verdadeira porque não aceita. Não quer abrir os olhos. E não é que ele parou um pouco, aguentou dez minutos. Até dou um prêmio para ele, comprar um troféu. Porque dez minutos desse lenga-lenga realmente o cara merece um troféu de herói. Já é um martírio auditivo. Porque parou lá para ouvir e simplesmente logo depois da missa, entre aspas, aparece uma leiga defendendo o missal, falando maravilhas do novo missal que está aí para estrear nas paradas de sucesso. É em todas as igrejas do Brasil. A tradução do português, nova tradução. Disseram que iam corrigir algumas coisas que estavam erradas na primeira tradução do latim, mas eles enfiaram um monte de coisa como eu tinha denunciado. Eu avisei que eles iam mudar do missal. E eles mudaram. E aí, então, já colocaram aí, tentando unir a religião, as religiões ou seitas, tentando unir as seitas bergolianas com as evangélicas, com o judaísmo, que é religião mesmo, e por aí vai. A gente não fala seita para desmerecer as pessoas. Eles falam seita de nós para desmerecer. Mas a gente não fala seita para desmerecer, porque essa é a classificação mesmo religiosa. O próprio Papa João Paulo II disse que tinha quatro religiões no mundo. O resto era a seita. Então, nós estamos seguindo o que ensina a Santa Igreja, o que ensina a Santa Doutrina. Não é para desmerecer ninguém. Certo? Bem explicado isso. E aí, nós já vimos gente aqui falando nos comentários, dizendo assim, puxa, não nos comentários nossos aqui, mas em comentários falando sobre o missal. Ah, precisa mudar mesmo. A igreja estava muito atrapassada. Hã? É mesmo? Saia. Saia e vá para uma igreja mais moderninha, mas deixa a igreja católica apostólica romana em paz. Se você acha que depois de dois mil anos tem que mudar, cai fora. Ué, não está bom para você e procura uma outra seita. Mas não, eles sequestram a igreja católica e transformam essas igrejas todas, essa malha que nós temos de igrejas e comunidades no Brasil e no mundo inteiro em pontos de seita. Está certo? E aí já vem um outro dizendo, é isso mesmo, eu concordo com as mudanças, tem que se adequar. Agora, se algum evangélico falar mal, depois de todas as mudanças, falar que não quer seguir essa missão, então ele não é evangélico? Olha... É... Entendeu? A intenção é juntar todo mundo. Por isso, o nosso patriarca Abraão, o Melquisedeque, virou o sumo sacerdote da igreja agora, no Missal. Está isso aí, por aí vai. Nos trechos de vídeo que nós estamos vendo por aí. E aí aparece a tal leiga durante dez minutos, bom, foi mais, mas o nosso, assim, o nosso mártir aqui, auditivo, não aguentou mais que isso, dizendo que é assim, que o novo Missal está muito bonito. Sim, como assim, esses leigos que ficam criticando, querendo aparecer, eles ficam falando da sã doutrina da igreja, ficam falando das leis da igreja, ficam usando as escrituras para criticar o Missal, só para aparecer, eles querem é o lofote, que é isso agora. Então, nós estamos sendo criticados, meus irmãos, porque nós, a rede aparecida, a rede nacional de TV, porque nós queremos ser fiéis à Sagrada Tradição, Sagrada Mãe de Estéria, Sagradas Escrituras, o tripé em cima do qual está a sã doutrina da Santa Igreja. Nós estamos sendo criticados e ridicularizados exatamente, justamente por isso, por uma igreja que diz que é da mãe Aparecida, um canal de televisão que diz que é da mãe Aparecida. Vê bem. Está entendendo? Então, agora, você seguir a tradição, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, seguir a igreja verdadeira de dois mil anos, virou defeito, virou problema, virou um absurdo, um abuso. Está entendendo? É isso, é assim que é. Vocês não vão ver, porque vocês não estão mais na falsa igreja, mas quem ficar, verá. Quem viver, verá. é quem ficar, verá. Verá, vai ter uma turma que até vai ficar, porque já estão, desde já, batendo. Nem chegou o missal ainda na maioria das igrejas, claro, e eles já estão batendo. Ai, é melhor, ai, é melhor. Antes da pessoa ter chance de pensar, ela vai, e celebrar, já começou. É melhor, tem que mudar mesmo, eu também acho. E padres fazendo, entre aspas, fazendo vídeos por aí, leigos, então, aos montes da pessoa olhar e falar, mas eu leigo como eu que está falando, deve ser legal. Então, mas você sabe quem é esse leigo? Trabalha para a diocese, a arquidiocese, trabalha, de repente, para a CNBB, trabalha para essas editoras católicas, trabalha nesses movimentos aí da teologia da libertação. Quem são essas pessoas que aparecem lá vestidas de leigo? Sem contar que, às vezes, pode parecer que é leigo e, de repente, é religioso, religiosa, entre aspas, aí, que não usa o hábito e fica parecendo que não, que é. Você está entendendo? tudo isso para enfiar goela abaixo. Eles falaram que eles iam mudar, eles mudaram e querem que todo mundo aceite. Inclusive, essa mulher chegou a falar, essa lá teve a parecida, nós precisamos todos comprar esse missal, ó, já falou para os leigos, comprar ele também. Nós precisamos todos comprar esse missal em prol do ecumenismo, da união, de todas as religiões, isso. Aí o nosso amigo aí, o nosso paroquiano, não aguentou e saiu da sala. Aí foi demais, né? Aí não aguentou. Aí teve um revertelho no estômago, teve que cair fora antes que passasse mal. E com razão. E com razão. Porque, assim, ecumenismo não é nada disso. Quando se fala, quando você ler, tirando o Vaticano II, quando você ler o concílio ecumênico, nós tivemos alguns concílios ecumênicos ao longo da história da igreja. Significa, uniu toda a igreja católica apostólica romana. Não participou ninguém de outra igreja? Claro, gente. Se os judeus querem fazer um concílio, façam. Se os evangélicos querem fazer, os protestantes querem fazer um concílio, façam. Fiquem à vontade. Fiquem totalmente à vontade. Mas não querer dar pitaco, dar palpite no concílio da nossa igreja, como aconteceu no Vaticano II. E agora, então, bom, agora não precisa, né? Porque o pessoal que está aí na igreja bergoliana já se preocupa. Porque eles querem unir todas as igrejas em torno da igreja católica apostólica romana não é mais. Em torno da igreja... Eles querem unir todas as igrejas em torno da igreja bergoliana, que a turma ainda acha que é católica, mas não é mais. É aposta sismática, herética, excomungada. Eles querem unir todo mundo em torno deles para levar para o anticristo. Você vai ver o que você vai ver. A religião universal, a religião mundial do anticristo. Esse é o segredo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso posto, você está na igreja certa, na igreja verdadeira, católica, apostólica romana de dois mil anos, o remanescente, o que sobrou da igreja, somos nós mesmos. O Senhor chamou obra de Deus, obra de nosso Senhor Jesus Cristo e continuamos em frente. E não damos aí nenhuma bola para os apóstolos, sismáticos, herégeos, excomungados. A opinião deles simplesmente, ele está contando. Desde quando que conta a opinião de gente que agora apareceu, já apareceu, gente, olha onde eles vão chegar, já apareceu gente dizendo para mim no canal, professor Emílio, que a Mãe Terra, Mãe de Deus e Nossa, te abençoe. Hã? Hã? Então, era isso. Ia tirar a Nossa Senhora para colocar a Mãe Terra, Pátia Mama, no lugar, como eu falei que ia acontecer. Por isso, não foi de graça que lá no dia 4 de outubro de 2019, naquela pagelança, sei lá o que é aquilo lá, aqueles rituais que tiveram, que aconteceram nos jardins do Vaticano, o tal do narrador, o narrador é o radialista, eu conheço esse indivíduo, ele já esteve aparecido e por sinal, eu o entrevistei naquela época que nós trabalhávamos para a diocese. Esse indivíduo simplesmente dizer, olha aí, está entrando a bela imagem da Nossa Senhora da Amazônia, uma índia pelada com um negócio vermelho na barriga, que é aquilo, uma imagem que o meu gosto, pessoal, é horrível, o estético é horrível. O que é aquilo? Nossa Senhora da Amazônia, vírgula. Aí o povo começou na internet, não, essa não é Nossa Senhora da Amazônia, não, tem Nossa Senhora da Amazônia, mas ela é vestida, não tem nada a ver com isso, olha a imagem dela aqui, professor. A gente começou denunciada e, desculpe a nossa falha, o narrador errou, errou nada, falou o que era para falar. Nenhuma pessoa católica de verdade, olha aquela imagem da Pátia Mãe e diz que é Nossa Senhora, ué, e agora é Nossa Senhora, Mãe de Deus, me abençoe, melhor, agora é Mãe Terra, o que é isso? Mãe Terra, Mãe de Deus, a criatura é Mãe do Criador. Você entende a heresia, a blasfêmia? A blasfêmia total e absoluta. É a inversão que eles estão fazendo, é a inversão que essa gente que trabalha para o diabo está fazendo, então tenha olhos e ouvidos muito abertos e com cuidado, porque as pessoas já começaram a repetir aqui perto de nós. Ah, a Mãe Terra, Deus perdoa sempre, a Mãe Terra nunca, ela sempre castiga. Frase de quem é isso? Frase de quem é isso? Cinco segundos para você responder, um, dois, três, né? Bergoglio. E onde essa pessoa ouviu essa palhaçada, esse absurdo? Será que ela acompanha a TV na história de Fátima? Ou será que ela está acompanhando o jornalismo internacional católico sabendo o que está acontecendo nos últimos furos, nos últimos foras de Jorge Mário Bergoglio? Não, o padre, entre aspas, numa rádio aí, falou exatamente isso. Ele está querendo ser bispo, né? Certeza que está querendo, olha, bispo, eu sou um cara legal, eu sigo o chefe, dá a chance, vá. Certeza que quer subir na vida, ou então a paroquinha maior, né? Tenha dó, mas tenha dó. Então, meus irmãos e minhas irmãs cuidados das heresias, nós estamos cercados de heresias por todos os lados. Nós somos uma ilha de fé cercada de heresias por todos os lados, apostasia, e no meio de um baita, de um cisma que dividiu a igreja católica apostólica romana. Toma cuidado para não cair nas heresias e na propaganda. A nova missal é muito legal, estou tão feliz com esse missal, olha, comprem, comprem, pelo bem do ecumenismo, ou pelo bem do bolso do pessoal que está vendendo, né? Ele ia falar a verdade e falar assim, bom, na pandemia, a gente não vendeu muito, nós estamos em crise. Mais ou menos isso? Deveria ser mais sincero, mais honesto? Ou então, bom, chegou a nossa vez, aquele chato do professor Emílio nos atrasou quatro anos, mas agora nós vamos a forra. E foram a forra mesmo. Tanto é que tem uma, é uma campanha maciça para fazer a cabeça do leigo. Toma cuidado com isso daí. Alerte, né? Se você puder, quiserem ouvir você, alerte, para que as pessoas prestem atenção. A missa que eles estão acostumados vai mudar, tragicamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De forma trágica, muito mais trágica do que você imagina. A missa vai mudar? Não, vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia cumprindo nossas tarefas na vossa amizade e sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a nossa oração no meio-dia de hoje e estaremos de volta às 10h para as 3h com o Terço da Misericórdia, depois das 6h ao vivo também, tanto o Terço da Misericórdia como as 6h da tarde, hora do Terço, tudo ao vivo com você. Boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.